E a revelação do Espírito venha sobre nós, para conhecermos ao Senhor Jesus, e termos uma experiência com o Seu Evangelho para a glória dEle. Há uns dois domingos atrás, nós tivemos um gaúcho, ele é torcedor apaixonado do Grêmio, e faz parte de uma torcida organizada, e ele é bastante entusiasta pelo futebol. Ele esteve em nossa igreja, e ele estava contando que foi através da desconstrução da religião que ele conheceu o Senhor Jesus. Ele veio conversar comigo muito emocionado, e me deixou também muito emocionado, porque ele disse que durante anos a vida dele não entrava na realidade de uma vida espiritual, mas foi conhecendo essa diferença entre o que é a religião e o que é o Evangelho, que fez com que ele pudesse chegar ao descanso da sua alma. muito simpático, uma pessoa muito entusiasta. E eu venho agora, eu cheguei na madrugada de domingo para segunda, da Argentina, onde a gente esteve em Mar del Plata, tratando sobre esse assunto. O livro Religião, uma bandeira do inferno, é um livro que trata do que é religião e do que é Evangelho. E o que eu percebi é que muitos dos pastores, eles acham que é a mesma coisa. A água limpa e a água poluída é a mesma coisa. Quantos pastores eram? Eram 488 pastores. Com a mão direita? Não sabe, muitas vezes, a diferença da mão direita e da mão esquerda. Mas eu bebo essa água aqui achando que ela é limpa. Está limpa, Zé? Ou mais, sim. Mas, muitas vezes, a água, você olha assim, o estado dela está limpa. A gente acredita porque é uma água comprada e tal, mas pode ter colifecal. Hoje, por exemplo, nós temos um solo bastante contaminado, por falta de saneamento básico, todo o esgoto. O meu bairro, só há dois anos atrás, passou esgoto lá. Tudo era fossa. E essa coisa que é penetrada na terra vai mundo abaixo. E, às vezes, a gente pega uma água limpa, transparente, mas ela está poluída. A religião é muito semelhante ao evangélico. E dá muita sensação, às vezes, até de conforto nas pessoas. Mesmo porque aquilo que você faz para tentar alcançar a Deus lhe dá uma certa sensação de que você fez sua parte. E que Deus, de alguma maneira, vai corresponder. E, quem sabe, Deus, Ele não é injusto e Ele vai trocar com você alguma moeda. E a gente fica, às vezes, perplexos, né? Por que que demora para, às vezes, a gente entrar no descanso? Por que que algumas pessoas entram mais rápido? Então, eu tenho que fazer a minha parte para poder encontrar. E a história de Abraão é essa história. De um homem que Deus pinça, ele resiste, faz do seu jeito e Deus vai trabalhando com ele e trabalhando nele. Porque no evangelho, nós temos repetido, às vezes, enfatizado aqui, é Deus fazendo. É Deus buscando. É Deus falando. É Deus corrigindo. É Deus amando. É Deus, é Deus, é Deus. E nós somos alcançados por essa graça e vamos por ela sendo conquistados, convencidos. A definição bíblica de pecado é... Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, Ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Ele disse, do pecado, por que não crê em mim? O que que é pecado? É a incredulidade contra Jesus. E quem é que vai fazer esta obra de convencimento? É o Espírito Santo. E antes de eu poder responder esta obra, o Espírito Santo está me convencendo e me vivificando para que eu possa corresponder com a fé que me é dada, o arrependimento, que me é concedido pela bondade de Deus a este chamado do Senhor. E Deus foi trabalhando com Abraão e ele resistindo e Sara entrando por outros caminhos e a carne sempre quer fazer, porque a carne ela se sente gratificada quando ela faz. E há uma coisa que nós fomos destituídos foi da glória de Deus. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E nós somos caçadores de glória. Glória para nós. E nós somos muito, vamos dizer assim, excitados por qualquer coisa que nos conceda alguma glória, nos dê alguma visibilidade ou coisa dessa natureza. E Deus, na sua infinita graça, ele vai nos vencendo. E convencendo e convencendo e vencendo, até que nós paremos de resistir. O Otmani conta uma história, que eu gosto muito dela, de uns pastores que foram fazer um piquenique. E um deles caiu na água lá e começou a nadar e aí ele viu que o negócio ficou feio. E ele começou a afogar e não tinha mais ninguém que soubesse nadar, a não ser um. E esse era o único irmão que nadava bem. E o Otmani dizia que gritava para ele, pula na água e vai salvar o irmão que está morrendo. E o homem olhava, ficava lá vendo o outro e o outro subindo e descendo. E o Otmani dizia, moço, pula na água para salvar o irmão que está morrendo. E ele, ele, aí daqui a pouco ele começou a tirar o sapato e foi tirando a calça bem lentamente. E foi tirando a camisa, mas assim, e o Otmani diz que quase que pegava o cara. E quando, e ele com os olhos lá na frente vendo o irmão sumir. Quando ele viu que o irmão deu uma mergulhada assim, pula lá e foi lá e trouxe. Respiração boca a boca e tal. Quando ele voltou, o Otmani disse assim, por favor, irmão, o senhor não tem. Ele disse, eu vejo que o irmão não sabe salvar a gente que está afogando. Não adianta, não adiantava eu pular na água enquanto ele tivesse força. Porque éramos dois para morrer afogado lá dentro. Eu tinha que deixar ele se esvair. Quando ele estivesse lá, no fundo, aí eu já podia pegar ele e trazer. Então, muitas vezes, Deus faz isso conosco, no sentido, não é que Deus não possa fazer de outra maneira. Mas ele precisa que nós desistamos de nós. Que nós cheguemos ao fim de nós mesmos. O fim da nossa prepotência. da nossa presunção de que nós podemos fazer a obra de Deus. E aí, foi a história de Abraão e Sara. Eles, enquanto podiam, foram fazendo. Fizeram um menino lá com a outra, porque ela era estéreo. E aí, Deus aparece para ele. Ao 99, ele disse, não, agora, agora, o senhor vem com essa história. Quando a gente podia, o senhor não foi. Eu não quis. Agora, porque a gente não pode, o senhor vem. E, uma vez passada, nós estávamos aqui vendo a alegria de Sara. O verso 1 do capítulo 21 de Gênesis. Nós vemos aqui a visita do senhor, ou o encontro do senhor com Sara. E o senhor habilitando a Sara a ser mãe de Deus, por sua graça, capacitando aquele que não pode, a poder. Visitou o senhor a Sara, como lhe dissera. E o senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Esse texto é de uma beleza maravilhosa. Deus não promete alguma coisa que ele não vá cumprir. Ainda que alguns a considerem tardia, quando ele tarda, é porque ele é longânimo. A Bíblia mostra sobre essa longanimidade de Deus. E ele cumpriu o que prometera. Tantas são as promessas de Deus, quantas nela há o sim e o amém. Tem um irmão que muito me toca quando eu leio alguma coisa dele. Chama-se Rhys Howells. Esse homem era um homem simples e rústico da Inglaterra, mas que aprendeu a confiar nas promessas de Deus. Ele foi um homem conhecido como o Intercessor, o livro que foi escrito a respeito dele. E ele era uma pessoa que resolveu a viver pelas promessas de Deus, confiar no que Deus falava. E tem uma historinha dele que é muito interessante. Ele estava, ele tinha que fazer uma palestra, alguma coisa em Londres. E ele estava no interior da Inglaterra, com o dinheiro para comprar a passagem de trem de sua cidade para Londres. Para ele e a esposa. Era o único dinheiro que ele tinha para aquele momento. Então ele saiu com a esposa e quando ele ia mandando, veja bem, isso é 1940, 30 e pouco, ele vinha andando. Alguém pediu a ele uma ajuda, porque estava com muita dificuldade. E ele não contou conversa. Viu que a necessidade daquela pessoa era premente, meteu a mão e entregou todo o dinheiro. E a mulher dele já virou e disse, e agora como é que a gente faz? Nós temos que ir para Londres, você tem que ir. E como é que você faz? Ele disse, não sei, mas o senhor mandou eu que eu desse o dinheiro. E eu vou agora na confiança dele. Mas e como é que nós vamos fazer chegar lá na ferroviária? E eles chegaram lá, tinha uma fila. E a mulher já ficou de banda, eu não quero pegar essa vergonha aqui. E ele entrou na fila. E lá vai um, lá vai outro, lá vai um, lá vai outro. Chega a vez dele, tinha um cidadão na frente dele, ia chegar a vez dele. O cara virou para ele atrás e disse assim, infelizmente, acabei de comprar, me lembrei. Comprar duas passagens e me lembrei que eu não posso viajar, o senhor não quer essa. Ele disse assim, mas eu não tenho dinheiro. Ele disse, não, eu estou lhe dando. Ele disse assim, isso é coincidência. Tanto são as promessas de Deus, quanto são o sim. É que eu não tenho fé para crer que Deus possa fazer o que Ele pode fazer. E aí, Deus prometeu, a velhinha estava lá com 90 anos, ó, você vai ser mãe. E você de 99, você vai ser pai. Mas eu estou borocochô. Eu estou brochô. Ele disse, e eu ressuscito morto. Eu sou o Deus que ressuscita os mortos. E chama a existência as coisas que não são como, não é como se já fosse, é sendo. É como sendo. As coisas que não eram como sendo. Visitou. E aí, Sara, o que que teve? Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. E na vez passada nós falamos sobre Cairós e Cronos. É o tempo determinado. O tempo de Deus. Não é o meu tempo. É o tempo de Deus. Nós precisamos conhecer um Deus que tem agenda. Não é a minha agenda. Eu fico pensando, João Batista, o pai de João Batista, Zacarias e Ana também tiveram esse problema. Não tinham filho, não tinham filho. E quando eles já estavam velhos, o anjo Gabriel chegou lá para dar um recado para eles. Ó, você vai ser papai, ela vai ser mamãe. Ele ficou, ele não creu. E por falta de credulidade, ele ficou mudo até o menino nascer. A gente fica mudo, não tem o que dizer. E o tempo determinado de Deus. Quando foi a sua oração que foi feita, Zacarias? Acho que uns 40 anos atrás. E só agora que resolveu. Porque só agora chegou o tempo de Deus. E a gente muitas vezes tem que ficar esperando. Hoje eu atendi uma senhora. E ela disse assim, eu estou impaciente com Deus. Muito bom. Muito boa a sua impaciência. Vamos ver quem é que ganha nessa luta entre o marisco e a onda. Qual é a vantagem da senhora ficar impaciente? A minha Bíblia diz assim, esperei com paciência pelo Senhor. E ele se inclinou para mim e me tirou de um louto, de um charco de tremedal lá. O negócio já estava atolado até o pescoço. Porque cada vez que você mexe, isso é como areia movediça. Primeiro está na canela, depois está na cintura. E você vai mexendo, ela está no peito. Daqui a pouco ela está... Fica quieto, criatura. Quanto mais você mexe, mais o negócio fica mais atola. Então, no tempo determinado de Deus. Então? Ao filho que nasceu, que Sara lhe dera a luz, pôs a Abraão o nome de Isaac. Abraão circuncidou a seu filho Isaac quando este era de oito dias. Segundo Deus, lhe havia ordenado. Tinha Abraão cem anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso. E todo aquele que ouvir isto vai rir-se juntamente comigo. Deus me deu motivo de riso. Nós falamos da vez passada sobre a questão do Isaac, da circuncisão ao oitavo dia. Esse oitavo dia eu fiquei muito mais impressionado. Porque o oitavo dia é o primeiro dia da nova semana. É o oitavo dia. É o dia da ressurreição. Mas o oitavo dia, o oito também deitado, é o símbolo do infinito. Quando você vai simbolizar o infinito, você faz um oito e deita ele. Porque ele fica no descanso. Quando você entra no descanso de Deus, você fica infinitamente confiando de que você está habilitado pela graça de Deus a esperar por ele quando ele quiser. E o motivo maior é de um riso gracioso. O verso 7... E acrescentou... Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. É. Tadiva! Não foi conquista, viu? Você lembra de Caim? Caim é... Aquisição. Aquisição. Mas Sara disse, na velhice eu dei um filho a Abraão, porque aqui esse verbo dar está implicitamente mostrando que tudo de Deus para nós é uma dádiva. Não é uma... Quando vai falar de Abel, é tornou a dar à luz também. O verbo é dar. É. Abel é dádiva. Ela deu à luz um filho, Abel. E Caim é uma conquista. Quando você conquista, é religião. Quando você recebe de presente, é evangelho. O evangelho é uma dádiva. A religião é uma conquista. Você fica 15 dias rodando ao redor de algum lugar para ter um muro cair. Aí você, quando cai o muro, você... Ah, eu conquistei. Aí você vai e jejua, e você vai e não sei mais o quê. Gente, o jejum é uma bênção quando ele está atrelado à oração. E à comunhão. À comunhão com o Pai. Agora, quando ele é moeda de troca, ele é uma maldição. Ele é uma maldição. E eu gosto de rir com Sara. Porque nem ela podia, por ser estéreo e porque estava na menopausa, nem ele podia, por estar na decrepitude. Mas Deus podia e Deus não leva em conta o nosso poder. O Deus da Bíblia é o Deus que se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você é fraco, aí é que você é forte. Quando você não pode, e depende do poder de Deus, então Deus diz, então, vai lá. Vai lá. Eu estou aqui pronto para fazer o que você não pode. Muito bem. Agora, nós temos um outro lado aqui, rapidinho, que a gente vai passar. Porque esse primeiro lado é a alegria da família. A alegria da família vai de 1 a 7, mostrando que Deus cumpriu as suas promessas. Segundo a sua agenda. E não falhou. E desta vez o riso de Sara estava aberto e sincero, não escondido e cético. O nome de Isaac significa riso e o rapaz trouxe muita alegria para o casal idoso. Através dele, a alegria veio ao mundo. Deus faz tudo bonito no seu tempo e tudo que Deus tem para nós é exatamente na nossa impossibilidade, mas manifesto no poder dele. Isaac vai representar uma nova aliança, Sara, uma nova aliança, e o produto dessa nova aliança é o poder de Deus se manifestando na impossibilidade humana. Agora, no capítulo, no versos de 8 a 21, nós temos as tristezas da família. E vamos dar uma lidinha nesses versos aí. Pode ler tudo. De 8 a 21. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara, que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera a luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão, Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Diz, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaac será chamado a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, tomou pão e um odre de água, polo nas costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Betesda, de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está? Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água e, indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Paran e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Que texto também extraordinário, né? Isaac cresceu e foi desmamado. Eu até quero falar uma coisa aqui interessante. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Quantos anos Isaac tinha quando ele foi desmamado? Dois anos. Esse é um dos tempos em que os membros de aleitamento materno sugerem que as crianças sejam amamentadas até dois anos. É muito interessante o aleitamento materno e a vida espiritual. O apóstolo Pedro diz assim desejai como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual para que por ele possais dar crescimento desenvolvimento a vossa alma. Deus se revelou a Abraão quando ele tinha 99 anos no capítulo 17 de Gênesis como El Shaddai. Nós já vimos isso aqui em outro estudo que El Shaddai El é o Todo-Poderoso e Shaddai vem do verbo Shad que significa amamentar. O Todo-Poderoso que amamenta que satisfaz a fome. E o genuíno leite espiritual é a palavra de Deus e o leite da mãe está para o desenvolvimento e a saúde da criança assim como a palavra de Deus está para o nosso desenvolvimento e saúde espiritual. Uma mãe quando gesta uma criança ela concede a criança todos os antígenos que ela adquiriu no período da sua gravidez. Ela concede essas defesas orgânicas para a criança. A criança já nasce com a imunidade da mãe. A mãe oferece essa possibilidade de dar ao filho as defesas orgânicas. Porém quando a criança pega um vírus que a mãe não deu a defesa a criança está com a boca no peito da mãe e o nariz soprando para cima e a mãe soprando para baixo. Ela pega o vírus da criança recebe no seu organismo em quatro horas ela faz a defesa orgânica passa para o seio e na próxima mamada ela já tem a defesa oferecida à criança. Eu devo dizer para vocês que eu me assustei quando eu vi isso aí. quando a Dalete me contou esse caso e ela é ela é doutora em aleitamento materno e é uma das pessoas mais competentes aqui na cidade de Londrina que ela faz esse ajustamento para as mães fazerem aleitamento e eu disse eita coisa maravilhosa nós estamos nós dois preparando para escrever um livrinho sobre aleitamento de Deus e aleitamento materno é um privilégio uma mulher dar mamar seus filhos houve uma época aí que não porque fica com as mochibas e aí fica feio e não sei mais o que isso é falta de consideração mas na verdade é uma benção e Sara amamentou o o Isaac até os dois anos de idade e mas o que aconteceu queridos é um um trágico problema aqui que nós vamos vamos para dar uma olhadinha em Gálatas Gálatas no capítulo 4 Gálatas capítulo 4 esses dois filhos de Abraão que são duas como é que eu vou dizer alegorias duas alianças alegorias a duas alianças a aliança da lei e a aliança da graça vamos ler a partir do verso 21 a gente vai andar até o final dizei-me vós os que quereis estar sob a lei acaso não ouvis a lei pois está escrito que Abraão teve dois filhos um da mulher escrava e o outro da livre preste atenção Abraão teve quantos filhos quando você vai contar na bíblia você vai descobrir que ele teve oito porque ele teve mais seis filhos da quietura de uma outra concubina do que ele teve mas na contabilização de Deus ele usa só dois filhos um um da escrava e o outro da livre preste bem atenção nessas duas palavras escrava e livre escrava e livre versículo 23 mas o da escrava nasceu segundo a carne o da livre mediante promessa escrava e carne livre promessa palavra 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 de Deus escrava e carne carne faz filho promessa faz filho carne faz filho de potência humana promessa faz filho de potência divina temos que fazer a diferença continue estas coisas são alegóricas porque estas mulheres são duas alianças uma na verdade se refere ao monte Sinai que gera para a escravidão esta é a garra ora a garra é o monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual que está em escravidão com seus filhos aí Paulo vai mostrar que a religião judaica com seus ritos e costumes com seu legalismo com suas regras e mais regras ela não passava de uma cadeia cadeia de segurança máxima eles pegaram os 613 as 613 letras do decálogo dos 10 mandamentos e transformaram em 365 mandamentos negativos e 248 mandamentos positivos ou seja esses 613 mandamentos viraram os 10 mandamentos com as 613 letras viraram 365 mandamentos negativos quer dizer para cada dia do ano você tinha um negativo e para cada músculo ou osso do corpo humano segundo a anatomia do judeu da época 248 eram quantidade de ossos quantidade de ossos eram positivos os do corpo eram positivos e aí eles botavam regras sobre regras regras e mais regras e aprisionando as pessoas então ele estava dizendo que são duas isso aqui a gente tem que andar um pouco devagar para entender bem o que que isso tem acontecido hoje na igreja atual que você encontra proibições e proibições cabelo roupa batom tipo de isso daquilo daquilo outro proibição porque porque não porque isso porque não e regras e mais regras e não o desenvolvimento da vida de Cristo no seu interior é uma castração por cima de outra castração e normalmente as mulheres é que mais sofrem nesses princípios por exemplo vaidade batom corte de cabelo e tal as roupas caras de grife para os homens normalmente não entram na vaidade não entra na vaidade vaidade é só essas bestagens e é só mais com mulher do que com homem eu me lembro de um pastor que metia a boca nessas coisas e ele vestido com um terno de tropical em inglês sapato cromo alemão e um belo Rolex no braço ele mexia parecia senhorzinho parecia senhorzinho malta e descendo o sarrafo nas mulheres porque é uma hipocrisia que não tem mais tamanho é um sistema maldito mas aí e aqui são duas coisas é uma da carne e a outra da promessa vamos lá o verso 27 mas a Jerusalém lá de cima é livre a qual é nossa mãe porque está escrito alegra-te ao estéreo que não das a luz exulta e clama tu que não estás de parto porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido vós porém irmãos sois filhos da promessa como Isaac como porém outrora o que nascer segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o espírito assim também agora contudo que diz as escrituras lança fora a escrava e seu filho porque de modo algum filho da escrava será herdeiro com o filho da livre e assim irmãos somos filhos não da escrava e sim da livre você presta atenção que nós estamos aqui diante de uma realidade bastante interessante vendo Sarah que o filho de Agar a egípcia qual ela dera a luz a Abraão caçoava de Isaac sabe o que que a carne faz com a graça debocha debocha zomba caçoa é assim que faz o carnal quando o Ismael estava aí com os seus 17 anos ele caçoava do irmão recém desmamado recém desmamado recém desmamado caçoava porque eu não posso aceitar a graça de Deus a graça de Deus é motivo de rejeição inicialmente e depois de reprovação e de ridículo não isso isso não pode eu me lembro de um pastor que ria na minha cara com aquela zombaria você acredita mesmo nisso e dava aquela risada sarcástica a palavra sarcástico que é de sarquis e sarquis é carne aquela risada de deboche quando eu chegava na faculdade de teologia tinha um grupinho que falava assim lá vem o da graça lá vem o da graça zombando não é? zombando zombando eu vou parar aqui para o Alexandre falar um pouco e nós vamos gastar tempo nesse assunto porque é aqui que tem uma uma coisa muito interessante quando a gente anda pela carne e eu tenho os meus pecados carnais pelos quais o senhor está tratando comigo e a carne ela zomba ela gera um sistema de zombaria mas ela também terá que ser expulsa da casa da promessa algumas coisas aqui que eu estava pensando aqui como a gente compreende e qual a distância entre a compreensão do que a gente está ouvindo e lendo e a encarnação a encarnação do verbo o coração assimilar isso porque Paulo está dizendo que existem aí duas alianças sendo representadas uma ela é fruto da carnalidade naquela Bíblia judaica completa vai dizer que uma criança no caso de Ismael é fruto da possibilidade infinita do homem e quantas vezes nós recorremos a isso na nossa caminhada cristã quantas vezes nós é caminhamos e caminhamos e vamos longe e o senhor precisa como um amigo do ótimo anino nos deixar esvair as forças para que ele possa agir porque o princípio da sua ação é na nossa fraqueza para logo em seguida a gente em sendo restaurado em um aspecto nisso e naquilo de novo começar a a querer andar e a querer produzir algo por nós mesmo e ele ele vai dizer que são duas alianças e que as duas coisas produzem e isso que é o grande problema talvez para nós a gente tem uma visão muito pragmática das coisas e a gente gosta muito de conferir resultados e daí quando você olha o resultado quando aquilo que você busca é o resultado quando você está o tempo inteiro querendo ver algo querendo que aquilo aconteça o texto lá de Gênesis 21 fala que foi no tempo do Senhor nós temos um problema muito grande com Deus e é essa questão de tempo porque ele não tem tempo ele é eterno a a ideia de eternidade não é um tempo que não acaba é a ausência de tempo se a gente for estudar lá os os pais capadócitos a gente vai entender um pouquinho isso tudo está diante de Deus tudo é um eterno presente diante de Deus porque ele literalmente não tem tempo mas nós nos debatemos porque nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo e do nosso jeito e às vezes a gente sempre procura um magar sempre procura uma escrava para poder produzir algo em nós que de fato só Deus pode produzir pode produzir porque vida só pode vir dele só ele pode gerar a vida de Isaac em nós só ele pode gerar a vida de Cristo em nós toda a nossa produção no sentido de querer ser aquilo que Deus só Deus pode fazer de nós é uma produção da carne e ela é pautada na nossa força na nossa energia na nossa capacidade de criticar a realidade de ver o que é legal o que não é se pode se não pode Sarah disse ó tá aí a minha escrava egípcia ela é minha serva tudo que ela tem produz é meu porque ela é minha se você se relacionar com ela ela vai ter um filho o filho vai ser meu e o filho vai ser seu tá tudo certo Deus cumpriu a promessa você tem o herdeiro e eu tenho meu filho só que essa essa realidade da carne ela sempre produz cativeiro cadeia ela sempre nos torna pior ela sempre faz com que a gente comece a chamar o mal de bem e a gente não percebe isso se expressa pelo riso de Sarah pela desconfiança de Abraão em Gênesis 17 Deus transforma o riso de Sarah Deus é aquele que pega o nosso riso sarcástico o nosso o Glenn colocou ali dois pontos né um riso incrédulo e depois vai trazer aquilo transformar aquilo numa alegria genuína por quê porque Deus é o Deus de toda graça Deus é o Deus que age por graça ainda que a gente não creia nisso e a gente não crê nisso a gente o tempo inteiro está tentando barganhar com o Senhor a gente o tempo inteiro está tentando merecer o favor de Deus a gente está o tempo inteiro chateado com Deus porque as coisas não acontecem no nosso tempo a gente está o tempo inteiro querendo criar uma maneira de resolver o problema de Deus porque Deus prometeu e até agora não aconteceu se a gente não resolver o problema dele quem vai ficar em maus lençóis é ele porque ele pelo jeito é incompetente para tal mas o texto aqui de Gálatas capítulo 4 vai dizer que ali são duas alegorias e uma coisa que é é é é é interessante a gente olhar o texto vai dizer que de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre não tem essa possibilidade a essa eu queria só ler um textinho com vocês que está em 1 Coríntios 15 50 isto afirma irmãos que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus nem a corrupção herdar a incorrupção então nada que é fruto de uma carne corrupta pode ter relação com aquilo que é de Deus pode ter relação com aquilo que está em Deus na realidade a palavra de Deus vai dizer que a nossa carne foi crucificada com Cristo a necessidade da nossa crucificação com o Senhor nada que a gente pode fazer em nós mesmos mas a gente olha um contexto da igreja hoje ainda que a palavra de Deus diga não tem como não tem como carne produzir nada no reino herdar no reino ser conectada com o reino a carne precisa ser crucificada porque a promessa de Deus é Deus quem opera no tempo de Deus por meio do seu poder e da sua palavra é Deus quem gera quando a gente quer buscar resultado a gente entra por um pepino danado por uma complicação danada porque a gente vai ter algum resultado a gente vai ter alguma produção porque a carne também produz filho mas o que a gente precisa estar atento é que não herda o reino não herda não tem como herdar e a outra questão que eu vejo é que num segundo momento quando nós anunciamos essa graça escandalosa que põe um fim a essa dinâmica da religião e Paulo coloca aqui as duas Jerusalém a Jerusalém é um tipo de religião é uma figura é o umbigo da religião é o centro religioso da da identidade judaica ele está falando só que uma é terrena uma produz escravos a outra é a Jerusalém celestial essa que produz liberdade produz pessoas livres mas quem suporta essa liberdade e o risco que essa liberdade traz quantos quanto a gente quer de cabresto para poder se sentir seguro quantas pessoas se submetem eu vejo assim no gabinete muitas vezes as pessoas querem que a gente seja guru da vida deles não que apresente a palavra mas que diga para elas o que elas devem fazer como eu faço pastor porque elas querem segurança e Deus quer eu e você livre quer eu e você de fato quer relacionamento ele disse assim eu não posso ser servido por mão humana eu não vim fazer escravos servos essas coisas eu vim fazer filhos eu vim chamar filhos trazer uma realidade de comunhão de família de filho e a gente ouve isso o tempo inteiro e ele vai dizer que do mesmo modo como o filho da escrava perseguiu o filho da livre também vai ser conosco nós queremos ser às vezes uma igreja que tem pela graça de Deus ou como indivíduos uma revelação dessa graça e não queremos ser perseguidos não tem como é impossível é impossível o senhor falou se me perseguiram a mim também perseguirão a vós esse desejo de ser de que existe uma veia que faça uma ligação entre nós e o pensamento da religião é impossível o pensamento da religião ele não suporta o pensamento da graça ou a verdade da graça porque ela simplesmente põe por terra tudo o que a religião constrói e os fundamentos onde a religião também está construída cai por terra que é a estrutura meritocrática que é a negociação a barganha Deus é aquele que nos deu tudo no seu filho Deus é aquele que não poupou o seu próprio filho ele não vai dar com ele todas as coisas é isso aí meus queridos a perseguição é consequência da dependência de Deus e como outrora os que nasceram segundo o que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo a promessa assim Paulo está escrevendo isso lá pelos anos cinquenta e tantos sessenta assim também agora e assim também agora e assim será sempre a carne perseguindo os filhos da promessa não vamos estar isentos desta perseguição e se você e eu não somos perseguidos temos que levantar a lebre tem alguma coisa errada não é perseguidos por ser inadequado não é perseguido por ser provocativo no sentido de estar cutucando a vaga com o pão o pau a caixa a caixa de maribondo você vai lá e futuca o maribondo o maribondo vem e espora você e diz assim ah eu fui perseguido não é isso não você está passando lá do outro lado o maribondo sai de lá e te pega aí você diz assim aí aí é outra coisa é você estar dizendo que Deus te ama com amor eterno e o outro fica com raiva aí o negócio é que todos os nossos pecados já foram levados em Cristo que nós já fomos crucificados com Cristo e que Cristo é a nossa vida aí o negócio pega mas por que pega porque eu não tenho essa experiência e se eu não tenho você também não pode ter e se eu não tenho então isso deve ser falso então nós vamos ficar por ainda por aqui para dizer o seguinte evangelho é Deus fazendo e quando Deus faz está faz bem feito e o que Deus faz o homem não pode desfazer nem expulsar no caso de nossos irmãos lá eles tiveram que tirar o filho da carne da casa porque ele não pode ser herdeiro só herdeiro é o filho da promessa só herda o reino de Deus quem nasceu de novo quem não nasceu de novo pode ser batizado na igreja mas não herda o reino de Deus pode fazer parte da cúpula da igreja mas vai ser tostado no inferno porque não entra no reino de Deus quem não nascer de novo e para nascer de novo é preciso morrer e para morrer tinha que estar em Cristo e Cristo nos levou a morrer nele para que nós recebêssemos a vida dele na ressurreição aleluia de novo de novo a a a Tchau!